Depois de alguns meses da obra de pavimentação asfáltica, moradores das ruas transversais à Avenida Valério Gomes e Rua Coronel Galote, no bairro da Praça, têm reclamado de alguns problemas. Por serem revestidos de blocos de concreto, as ligações das ruas com o asfalto ficaram danificadas. Muitos desses blocos encontram-se soltos, o que aumenta o risco de dano aos veículos. Para tentar escapar, alguns motoristas chegam a passar por cima da calçada para tentar acessar as vias. Na Rua Lila Bastos, visivelmente uma das mais danificadas, é possível perceber os estragos provocados nos passeios. Já no cruzamento da Rua Coronel Galote com a Rua Lauro Miller, moradores bloquearam parte do acesso na intenção de sinalizar o transtorno no local.